Moradores do setor oeste em Goiânia, na região ali do Lago das Rosas, estão irritados com um intruso que invade casas e fica pulando de muro em muro. Mas que intruso é esse? Divino Rufino, conta pra gente. Olá, Ares, não sei se você sabe, mas eu sou fascinado por macaco, viu? Eu passo o dia inteiro vendo vídeo ali de macaco jogando dominó, macaco fazendo tapioca, macaco com roupa de gente. Gosto muito de macaco. E o Douglas Felipe vai mostrar pra vocês agora uma família de macaco guariba, também conhecido como bugio. São cinco macacos dessa espécie que moram aqui no zoológico de Goiânia. Acontece que tem um macaco dessa espécie, um preto macho, que tá entrando nas casas aqui no setor oeste, pulando os muros, entrando nas casas e os moradores estão assustados. Aí entraram em contato com a direção do zoológico. A direção falou o seguinte, ó, esses macacos, esse macaco que tá entrando aí na casa dos seis, não é aqui do zoológico não. Os nossos estão aqui fechadinhos, bonitinhos. A AMA também foi acionada. A AMA demandou agentes pra vir aqui, andou circulando aqui pelo setor, pelo Lago das Rosas, não encontrou o macaco. Só que aí tem uma orientação, então, pra esses moradores. A gente tá aqui com a veterinária Gisele Silva, ela é veterinária do zoológico, vai trazer orientações pra esses moradores. Caso o macaco apareça, ô Gisele, o que o morador deve fazer de imediato? Boa tarde. Boa tarde. A orientação é não alimentá-los, não deixar a comida exposta em algum lugar que eles possam ver e tentar pegar. E não mexer com eles, deixar eles quietinhos lá, porque eles não oferecem risco à população. E se vê que ele tá ferido, machucado, é acionar o corpo de bombeiros ou resgate de fauna pra poder fazer a captura de maneira segura. Pode ser que esse macaco more aqui no Lago das Rosas, é isso? Sim, aqui no Lago das Rosas a gente tem uma mata logo atrás do zoológico e vive um grupo dessa espécie lá. E aí é muito comum ver esses animais andando, tanto dentro do parque, solto, como também nos arredores. O que esse macaco tá procurando será nas casas, hein, Gisele? Tá procurando comida. Ele quer expandir o território dele, quer encontrar algum lugar que tenha alimento e as condições que ele precisa pra expandir. Então, às vezes ele tava passando por ali, viu uma fruteira em cima da mesa da cozinha, da mesa da área, ouviu ali a ração do cachorro no chão. Opa, achei comida. Sim, são animais arborícolas e eles se alimentam especialmente de folhas e frutas. Mas se encontrar algum outro alimento e ele estiver com fome, há possibilidade também dele comer outras coisas. Não é uma espécie agressiva não, né, Gisele? Eu não preciso ter medo dele entrar na minha casa e tentar ir pra cima de mim. Não é agressivo o bugio? Não, não é agressivo e é um animal que ele tem medo do ser humano, então ele não vai tentar ter contato com o ser humano. Agora, se alguém acuar, tentar pegar ele, tentar tocar nele, aí ele pode realmente atacar e agredir por medo, né? E se ele virar visita frequente, então, na casa, o ideal é observar o que ele tá vendo ali de comida, de interessante e tirar dali, porque pode fazer mal pra esse macaco. Não é essa alimentação que ele tem na natureza ou aqui no zoológico, por exemplo. Isso, e não é adequado o animal na área residencial, né? Pode comer alguma coisa estragada, pode tomar choque, pode ser atropelado. Então, o ideal é que ele esteja ali no Lago das Rosas mesmo, naquela vegetação. Pode interferir na saúde dele também, né? Ele tá comendo algo que é diferente do que ele encontra na natureza. Qual que é a alimentação desse macaco? São folhas e frutas que eles encontram nas copas das árvores. E aí, comem ali um salgadinho desses que a gente come aí, que a gente tá acostumado a comer no dia a dia. O que pode acontecer com o macaco? Vai ter uma indigestão, uma dor de barriga, não vai ser legal pra ele, não. Então, ó, morador que tá assistindo agora aí o Balanço Geral, se esse macaco ou outro macaco de outra espécie aparecer na sua casa, tem que chamar quem, Gisele? Ou o Corpo de Bombeiros ou o Resgate de Fauna da Agência do Meio Ambiente. Tá aí, Oloares, orientações pros moradores. Parece que o macaco foi visto pela primeira vez no domingo, né? Em uma casa no setor, aqui no setor oeste. E aí, na segunda-feira foi visto também, na terça-feira também foi visto. E aí, então, os moradores acionaram o zoológico e também a AMA. Como eu disse, a AMA demandou agentes aqui pra região, não conseguiu achar o macaco. Provavelmente, ele mora no Lago das Rosas, ali dentro da matinha, da floresta. E aí, tá saindo pra ir buscar comida nas casas. Então, quem encontrar com o macaco, apareceu o macaco na sua casa, chama os bombeiros ou chama a direção do zoológico, ou então a AMA, né? É isso mesmo, Gisele? Resgate de fauna. Resgate de fauna? Isso. Não é do zoológico, é da Agência do Meio Ambiente. Aí, então, é da AMA. Entra em contato com a AMA que eles vão fazer, então, o monitoramento, vão ver o que que tá acontecendo. É o telefone da AMA, é 161. Olha a imagem aí do macaco em casas no setor oeste. Agora tem um detalhe, né, divino? O pessoal, ah, mas tá faltando comida pros animais? Não, lá no Areião, Lago das Rosas, tem muitas árvores aí com sementes, com frutos, com alimentação, tem alimentação suficiente para os animais. Ocorre que, assim como nós humanos, às vezes é melhor comer um... melhor não, né? Às vezes é mais prático, às vezes é mais prático, né, divino? Comer um sandubão, um fast food, até comer uma salada, uma comida saudável. O macaco também não é bobo, né? Às vezes ele vai ver ali um salgadinho, alguma coisa, ele vai preferir fazer aquilo ali até que subir numa árvore e pegar o alimento. Então, na verdade, é o seguinte, a gente não pode fazer com os animais o que nós estamos fazendo com os seres humanos. É abrindo mais embalagem do que descascando, né? Então, o bicho gosta disso aí também. Obrigado, divino. Obrigado pela informação. Colecionar imagens de animal... Divino, depois você me mostra esses vídeos aí de animal, de macaco. Eu também gosto, eu acho bonitinho o macaquinho, mas lá na natureza. Agora, eu gosto do sapinho. O sapo eu gosto de imagem, escultura, essas coisas de sapinho eu gosto. Como é que é? Tocando sanfona. Como é que é? Eu tenho vídeo de macaco tocando sanfona. Não, divino, pare, isso é montagem de computador, divino. Você também tem um macaco, tem vídeo de... É isso? Tem isso mesmo? Depois você me mostra, divino. Depois você me mostra essa história aí.